Música 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 Fala, bla, bla, beleza Beleza, ouvi que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio da série de Pokémon Realista E bom galerinha, o primeiro episódio foi muito legal, o feedback de vocês Então eu queria agradecer a todo mundo que apoiou aí, beleza? Então mano, se você curtiu e quer gastar e continue Por favor, não esqueça de avaliar o vídeo aí com o seu like, com o seu favorito Porque é muito importante, belezinha? Bom, vamos lá, me desculpe pela minha voz, galera Tô com uma voz super rouca, super rouca Tá muito ruim mesmo, então tô tomando um cafezinho aqui pra ver se eu melhoro, beleza? Então, vamos lá Nossa senhora, minha garganta tá mais estourada que tudo, né? Beleza, bom, a gente caiu nessa ravina aqui, né? E começamos a pegar um pouquinho de iron, né? Deixa eu quebrar isso daqui que eu vou sair daqui já, velho Eu quero caçar Pokémon O duro é que eu tô, tipo, com fome, tá ligado? Eu tô morrendo de fome e eu não tenho nada, velho Eu vou dar um barra-kill, velho Eu não posso usar o comando? Vou dar um barra-kill aqui, vai Aqui, beleza Eita Eita, nascemos no nada, velho Caraca, bom Eita, meu Pokémon ficou lá Meu Facebook tá pitando Toda vez que eu morro meu Pokémon Achei Toda vez que eu morro meu Pokémon vai pra cá, velho Entendi, achei o meu Tórtique Nossa, achei que eu tinha perdido ele, velho Ainda bem que eu achei Meu Deus do céu, sou da criatura Zubat dormindo Meu Deus Caraca Olha o tanto de Zubat que tava dormindo ali, galerinha, mano Meu Deus Sai, Zubat Sai Tá Beleza Sai, Zubat Bom Eu ainda não descobri, galera Como que eu faço o porquê-bola, tá ligado? Eu ainda não descobri Ela tá tentando capturar, filha Tá tentando capturar Meu Deus Eu acho que Zubat gostou de mim, velho Capturei 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 Não sabe Ou é Ou é Pokébola Vai ficar por aí com parada só, filha Ah, beleza Fica aí, então Fica aí Perdi uma Pokébola Lindo Lindo Perdi uma Pokébola Já tô com um monte, né Já tô com um monte pra ficar desperdiçando Mais uma, então Não vai fazer diferença, né, não Não vai fazer diferença, não Ai, ai Me poupe, viu Caraca Bom Eu precisava de achar algum lugarzinho, galera Pra começar a fazer a minha casinha, né, velho Sei lá, mano Algum lugar bacana Não sei, velho Precisava de algum lugar pra fazer a minha casa, mano E precisava também de comida, né, mano Isso daqui que dá pra comer Não dá, velho Nossa, não dá pra comer nesse negócio, mano Eu preciso de comida Comida Nossa senhora Comida Mano Eu queria ver um lendário aqui, mano Sério, eu quero ver um lendário Nossa Imagina quando eu vejo o meu primeiro lendário aqui Como que vai ser Deixa eu ver a dificuldade que tá isso Dificuldade normal Vamos meter no hard, mano O hard for good of the world The world will be hard The world will never be to change that again Não Então vou pôr no hard, vai Vamos pôr no hard que o bagulho é louco aqui, mano O bagulho tem que ser louco mesmo, vai Aqui o Gleagor, mano, tá bom Passa mal Por que que tem um monte Ah, bom Saiu atrás de mim Saiu, 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 saiu Caraca, tinha dois ubata atrás de mim, velho Caraca Saiu no meu pé, tá ligado, mano Nossa, irmão Nossa, olha o tanto de zubate, mano Não, acho que eu vou fazer a minha casa por aqui, galera Na moral, acho que eu vou fazer a minha casa por aqui, ó Spawn point Beleza Vou fazer ela mais ou menos por aqui, velho Que eu acho que fica num lugar bacana, mano Vou, tipo Minha primeira casinha vai ser óbvio num Vai ser meio que uma caverninha, né Meio cavada pra dentro Que eu acho que é a melhor coisa que a gente faz por enquanto, tá ligado Fazer um negocinho Mano, bem simples, tá ligado Só pra gente passar algumas das noites mesmo e etc Dura que eu tô sem lã nenhuma, né, velho Não tô com lã nenhuma Não tô com nada nenhuma, né, velho Tô só com eu e eu mesmo, tá ligado Eu e eu mesmo Eu e euzinho, tá ligado Só nós Só nós Só nós Beleza Peguei aqui Põe aqui Vamos deixar um carvão queimando aqui, mano Porque nem tem o que queimar, entendeu Aqui Beleza Fazer uma partinha aqui, ó Ó que bonitinho Vai ficar o bagulho aqui Ó, 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 ó Olha Meu Deus Agora, mano A gente precisa pegar semente, velho Semente pra gente começar a fazer nossa plantação Porque a gente vai ficar morrendo de fome, velho Vai ficar morrendo de fome A gente precisava pegar mais um pokémonzinho também nesse episódio, hein Precisávamos pegar mais um pokémonzinho nesse episódio Oh, uh, uh, uh Que bonitinho Hum Um cubone Que bonitinho Vou matar ele, velho Já que ele é de meio que pedra O Tórtik mata fácil, velho Não, Tórtik Vai, Tórtik Boa, Tórtik Boa, Tórtik Boa, Tórtik Menino sensacional Menino sensacional Menino sensascrivel Boa 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 Vamos ver se a gente acha que com outros pokémons aqui de pedra Pro nosso Tórtik ficar matando, né, velho Que a gente tá Mano Bem Não bem ruim Que é o segundo episódio, né, mano Mas a gente precisava começar a upar eles, né, velho Começava a upar Que level 16 O Tórtik Ele evolui, né, meu Ele evolui pra Combustion E eu quero logo meu Blaziken, né, velho Óbvio Óbvio Nossa, olha o tanto de Zubat, mano Meu Deus do céu Tem acho que um milhão de Zubats, mano Nossa Senhora Será que eles são assim mesmo? Em coisa, velho Deixa eu dar um barra kill aqui Ah, é duro que o Pokémon fica lá na puta que pariu, né Ai, meu Deus do céu, mano Preciso fazer um aqui e deixar na minha casa, mano Na moral, velho Na moralzinha Que coisa chata, mano Toda vez que se mata acontece isso, mano Ah, vou dar todo lado e ver o que tá acontecendo Nossa, que coisa chata, mano Nossa Senhora Que raiva, mano Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva Ai, que raiva Tá Vamos ver aqui o que tá acontecendo na nossa vida Ô, um Beldon Um Beldon Calma Tem um Beldon que leve o... Meu Deus, calma Ô, gente, pega Não, Beldon Não, Beldon Calma, calma, calma Calma, Beldon Calma, Beldon Calma, Beldon Calma, Beldon Calma, Beldon Ah, entra, Beldon Por favor, nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Nunca falei mal de você pra ninguém, Beldon Meu Deus, é um Beldon Shine Para, Beldon Para, Beldon É um Beldon Shine Não, não é, não Meu Deus, mano Para, Beldon De me matar, por favor Nunca te pedi nada, velho Nunca te critiquei Sabe por que você não quis andar na Pokébola, meu? Vai, Beldon Eu tenho mais três Pokébolas, velho Vou fazer ele entrar, vai Ah, mano Ah, mano Eu perdi todas as minhas Pokébolas, galera Eu perdi todas as minhas Pokébolas Por causa de um Beldon Que não quis entrar na Pokébola E me matou Por que a vida é tão injusta? Por que a vida é injusta com a gente? A vida tinha um plano E separou a gente Nossa Eu tô tão triste Nossa Tô muito triste Tipo, muito triste Tava por aqui as Pokébolas, velho Realmente eu perdi as Ah, velho Então eu vou ter que aprender Como que se faz Pokébola, galera No próximo episódio, né? Infelizmente a gente não conseguiu Fazer absolutamente nada nesse episódio Apenas perder todas as nossas Pokébolas, né? Mas tudo bem, né? Bom, galerinha Eu vou ficando com esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Se quiserem que a série continue, por favor Não esqueça de avaliar o vídeo com o seu like Seu favorito Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? E é isso aí, galerinha Bom, aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá que é muito importante também E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Um beijo pra vocês E aí